E aí, tudo bem? Alexandre, eu quero mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre estão pausando anúncios por causa de estoque a consultar. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, quando a gente fala da nossa super caixinha de surpresa Amélie, sim, tá certo? O Mercado Livre tem pausado alguns anúncios por causa da menção até em descrição, tá certo? Na sua descrição ou em respostas de perguntas que você estimule compradores a perguntar sobre a disponibilidade de estoque. Qual que é a ideia, tá? Com a liberação do prazo de fabricação pra todos, eles estão colocando, tá certo? Pausamos o seu anúncio, revise o seu anúncio, porque ele não, teoricamente, não pode fazer menção ou falar algo que estimule os compradores a questionar o estoque. E aí, eles ainda colocam uma dica aonde eles colocam, utilize o prazo de fabricação se necessário, tá certo? Isso é um impacto grande em alguns negócios? Sim, pelos modelos de negócio, eu acredito que aqui a gente vai ter mais um prazo aí, mais uma mudança acontecendo efetivamente, aonde você, onde as pessoas vão começar a ter que trabalhar diferente. Faz parte, no meu ver, tá? Na minha visão, e aqui eu não tô dizendo que concordo, não concordo, discordo, etc. Isso efetivamente não afeta o meu negócio, tá certo? Mas eu sei que afeta o negócio de várias pessoas. Agora, aparentemente, é um processo de mudança que tem acontecido dentro do mercado livre, tá? Então, eu acredito que em 2020, a gente vai ter vários processos de mudança. Os processos de mudança já estão acontecendo com relação à nota fiscal, a ter que levar em pontos de envio, ampliação do mercado coletas. Coletas já chegou em outros lugares fora de São Paulo, coisa que não havia acontecido efetivamente no ano de 2019. Os pontos de envio estão sendo cada vez mais ampliados pra que isso seja acelerado. Então, são várias mudanças que estão vindo que vai mudar o nosso jeito de trabalhar. E se você fizer um paralelo, tá certo? Quando eu faço você colocar exatamente o seu estoque, quando eu faço você começar a trabalhar mudando um pouco essa questão da disponibilidade, do escolho e modelo, tem que tomar cuidado, tá? Não tá definido, muito definido isso. Não são todos os anúncios que estão caindo, tá? Mas como eu vou colocar na tela aqui pra vocês, o Beto provavelmente já deve ter colocado na tela pra vocês aí, são mensagens reais, são mensagens de tela, efetivamente do Mery, que a gente recebeu aí também do pessoal, tá? Isso está acontecendo. Agora, no meu ver, faz parte de um processo de mudança. pra que você esteja mais rapidamente pronto também pra ir pro Fulfillment, porque quando a gente começa a ter definido exatamente qual que é o meu estoque, qual que é o tipo de kit de produto que eu vendo, o que eu vendo, o que que tá sendo ali, você já começa a poder mandar isso pro Fulfill. Isso aí vai ser tema de um outro vídeo, tá? Porque muitas pessoas vão falar, mas o que mais vende é dessa forma no meu negócio. Sim, tá? Mas eu vi vários negócios que estão se adaptando pra poder utilizar o Fulfillment, que o resultado tem sido até melhor do que quando eles deixavam 100% aberto a escolha do comprador, tá bom? Então comece a pensar em estratégia. A gente tem usado várias estratégias aí, que pode ser tema de um outro vídeo, onde a gente tem testado isso, porque não afeta o meu negócio, mas afeta o negócio dos nossos mentorados, dos nossos alunos, efetivamente mais diretos. E a gente tem feito várias estratégias pra tentar ir tirando a dependência de anúncios que são não setados, que dificultam o nosso controle de estoque, ao mesmo tempo dificultam que a gente possa enviar o Fulfillment, e nesse caso agora, que estão causando a revisão de anúncios. Então fica ligado, fica esperto, porque se não aconteceu, pode acontecer. Não vai excluir o seu anúncio, mas efetivamente você vai ter que ajustar, e dependendo da mudança, essa mudança pode impactar se ela for feita de uma vez. Então se o seu anúncio ainda não caiu, cuidado com o tipo de frase, tá certo? Onde você pede a consulta de estoque. A minha recomendação, a minha recomendação nesse primeiro momento, é que você coloque, tá certo? Isso mais numa imagem, efetivamente, do que dentro da descrição, até você conseguir ir ajustando e migrando o volume de vendas pra, vamos falar assim, pra variações definidas dentro do seu negócio, tá certo? Comenta aqui embaixo sobre isso, sobre essa questão, se tá afetando o seu negócio, se não tá afetando o seu negócio. O que que você acha sobre isso? Porque eu gosto de ver opiniões e, tá? Como eu falei num outro vídeo, o Mercado Livre está extremamente aberto a ouvir, tá? Pode parecer loucura, pode parecer besteira, mas 2020 é um ano marcante lá dentro, aonde a gente tem um time muito grande, competente, olhando pro Brasil, olhando pra opinião de sellers. Isso é histórico, tá? Isso é histórico, e eu acredito que a gente vai ter muita coisa boa que vai acontecer em 2020. Valeu! Tchau, 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 tchau. Obrigado.